Olá meus amigos, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Jeová, artista plástico, pintor, uso tinta óleo, espátula, pincel, às vezes aquarela, giz pastel, acrílica, e eu trago informações importantes para vocês. Eu já viajei em vários lugares, tive a oportunidade de estar aprendendo, pintando ao vivo nas ruas de Veneza por muito tempo, e agora, juntando essa experiência, eu queria trazer um pouco desse conhecimento para você. Além dos vários assuntos hoje que eu estarei explicando, vou estar te falando um segredinho, que é o filé mião da venda de quadros para a obra de arte. Não é, em si, a pintura que você faz para expor ou para enfeitar casas. Você vai saber agora a diferença do trabalho que você faz para um leilão, para um marchand, e a diferença também de um quadro que você faz para um colecionador. Contrastando com o quadro que você faz para enfeitar as casas. São coisas bem diferentes. Vou te dar uma dica muito preciosa hoje. Isso pode influenciar bastante na sua arte, na sua vida, na sua produção. E é isso aí. Então vamos que vamos. Olha esse quadro que bonito, ó. Isso é uma obra-prima, né? Isso aqui foi pintado pelo Monteiro Prestes, olha lá. Acostei aqui no muro, nem sei onde ele anda, mas... Olha que quadro bonito, né? Esse é um quadro colecionável. O que você tem na coleção já faz muito tempo. Os detalhes das flores, né? Tem outros quadros dele também. Tem uns menores, uns grandes. Tudo que eu comprei, adquiri, fazia negócios em galerias. Tem de vários e vários artistas. Olha que beleza. Isso aqui também é do Monteiro. Um quadro antigo dele, né? Mas as telas antigas têm bastante valor também. Tá? Os quadros antigos valem bastante também. Tem de várias pinturas, né? Mas esses quadros são muito bonitos. Isso aqui eu usei espátula. Olha os elevos da tinta aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Deixa a tinta um pouco mais grossa. E vai fazendo, ó. Em relevo não dá pra fazer muito detalhezinho, né? Mas fica desse jeito, ó. Coloca bastante tinta, né? O quadro ficou bem seco, não deu problema nenhum. Tá vendo? Depois que esse quadro estava bem seco, né? Mas um segredinho também, né? Depois que ele ficou bem seco, eu passei um ademão de verniz. Verniz semi-brilho. Não é verniz brilhoso, não. Verniz semi-brilho não é semi-fosco, é semi-brilho. Então ele fica assim, né? Não deixa fosqueado, mas também não fica brilhante. Aí. Vai colocando tinta, vai colocando bastante tinta, né? Tem que colocar tinta... É, não precisa exagerar também, né? Só que você usa o ladinho da espátula, a tinta fica altinha. Vou dar um zoom aqui pra você ver. Vou aproximar mais aqui. Aí, tá vendo? Olha de pertinho. Bem bagunçado, mas aí ia ser a intenção, tá? Aí, ó. Tudo com a espátula. Como eu falei, depois de pronto, eu passei umas duas demãos de verniz nele, né? Não é semi-fosco, é semi-brilho, né? Qualquer verniz, hoje em dia, são bons. Principalmente esses vernizes pra madeira, hein? Que o pessoal fala, ah, mas isso não é próprio. Imagina. Se ele aguenta ficar no sol, chuva, a vida inteira ali. Aquele verniz fica todo esse tempo aí no... No lado de fora exposto. Imagina uma tela. Que vai ficar guardada ali de casa. Que não vai estar servindo a ser... Passando pelas intempéries. Então, você consegue bastante efeito se você... Se você pintar com a espátula e depois você tem que passar um vernizinho. A intenção do verniz não é só a durabilidade da tela, não. Não é isso. A intenção é homogeneizar as cores, né? É compactar, não ficar aquele brilho. Um lugar brilha, outro lugar não, né? Só que esse negócio do verniz é uma coisa que é proibido falar nas galerias. Os artistas não gostam que você fale isso. Ninguém gosta. Nenhum deles gosta que fala. Porque é um segredo que eles têm. O quadro deles brilha, mas eles não querem que o seu brilhe. Nem todos são assim, né? As pessoas hoje são legais. Só que o problema não é ser legal ou ser ruim, não é isso. O problema hoje é que o pessoal não quer dar informação. Ninguém quer dar informação. Então, se você quiser fazer um quadro desse aqui... É um quadro demorado, vai encarecer. Provavelmente não é uma tela só pra enfeitar uma casa. Pode até enfeitar. Mas, geralmente, uma pessoa que gosta de um quadro com detalhes, um colecionador, com certeza ele pode adquirir uma tela assim, né? Tanto que esse quadro aqui eu tinha feito por encomenda pra um amigo, um doutor. Tinha feito pro doutor Rony. E daí eu fiquei com o quadro. Eu preferi ficar com ele pra mim. Eu gostei dele. Eu fiz outro pra ele e fiquei com esse. Então, é isso aí, né? Tem que fazer. Não precisa ter pressa. Também o complemento da tinta. Alguns pigmentos aí fui eu que fiz. Já tô preparando aí pra próxima aula. Não sei se na próxima ainda dá. Na próxima dica. Nem chamo de aula porque... Isso é uma parceria com os artistas, com os amigos. Não é aula. Isso é uma dica. Próxima dica é como que eu faço a pigmentação. A tinta branca. As demais cores, tá? Eu não tô demorando pra falar porque não é difícil. É fácil de fazer, tá? É uma coisa simples. E você vai ver que você pode produzir também a sua própria tinta na sua casa. Você vai ver que não vai ter problema de você produzir o seu próprio material. Eu acho que se eu colocar ele numa sala mais escura, assim, sem tanta incidência de luz, acho que as cores ficam um pouquinho mais vivas do que o que tá aqui, né? Porque tá batendo bastante sol. E se eu filmar ali também na sombra, no lugar comum também, não vai aparecer. Tá? Isso é um quadro. Eu pintei já faz tempo, já tenho exposto em vários lugares. Não é cópia, não. É as mulheres pintando arroz, é. As mulheres plantando arroz. É um quadro também que eu gosto. Fiz uma moldura folhada a ouro, né? É uma moldura patinada, folhada a ouro, né? Na verdade, eu não fiz essa moldura. Quem fez foi o amigo Wilson. Wilson, Robertinho, o Machado. Tem um pessoal muito bom que faz moldura em São Paulo, em Guarulhos também. O Wilson fazia em Sorocaba, né? Daí ele foi trabalhar com a família, resolveu parar de fazer. Ele tava vendendo as máquinas. Mas é um grande moldureiro. Mas é assim, né? A partir de 2016, o Brasil começou a passar por uma situação difícil. Devido àqueles escândalos, aquelas coisas todas. E galerias, moldurarias. Milhares e milhares de empresas fecharam, né? E teve muitos artistas ali em São Paulo. Que sucumbiram. Teve grandes pintores que eu me lembro lá, que tinham na Praça da República. Famosos, pessoas boas, que morreram. Teve uns pintores, amigos da gente, que morreram de desgosto. É sério. Você vai falar, você acha? Mas é verdade, você acha ou não? Eles pintavam em São Paulo e veio aquela situação difícil no país. Veio aquela crise, né? Tinha muitos pintores bons ali. Aí deu um político, um tal de Kassab. Fechou a Praça da República. Fechou todas as lojas. Aquelas lojas que tinham lá, que vendiam telas, molduras em São Paulo, na Praça ali. Aquilo atraía muita gente. Atraía muito cliente ali. Aquilo era uma feira mais linda da América Latina. Nunca mais foi a mesma. Tá voltando agora, né? Tá voltando, né? Mas se você reparar, a maioria dos pintores ali, eles têm um estilo único, um estilo próprio. Eles pintam um tema só. Eles ficam se especializando a vida inteira. E se você for nos leilões, nas galerias de artes, esses pintores são os mesmos que estão nas galerias. Porque o estilo deles está bom. Mas eu lembro que tinha lá o Cochins, que tinha o Abe, tinha o Evaristo. Tinha grandes pintores ali na praça ali, né? Muito, muito, muito artistas. Muitos artistas. Daí, com o tempo, foi indo assim. Porque a arte é assim. Então, hoje, as coisas... A globalização do mundo está melhorando. Por isso que eu não aconselho você fazer um quadro, pensando em colocar um quadro para a pessoa enfeitar a casa. Porque hoje também, o que prejudicou muitos artistas no Brasil e no mundo, foi que a China começou a imprimir as telas. Eu tive vários quadros imprimidos também. Aí, você ia lá em São Paulo, lá. Aquelas telas estavam lá, vendendo por quantidade. Eles imprimiam vários tipos de quadros. Ainda tem, né? Em São Paulo. E em vários lugares tem. Daí, eles pegam aquela tela. Por sinal, é um pano muito bom, viu? Eles fazem uma impressão lá em 3D, né? Como eu falei. Base, altura e dimensão. E ficava bom. Só que aquilo lá foi indo, foi indo. Aqueles montes de abstrato, industrializado, aquilo. Quebrou o pintor. Mas eles quebraram também. Daí, a China, parando de fazer essa quantidade de cópia, de plágio de telas, começou a normalizar a arte aqui no Brasil, né? Está surgindo feiras, novas galerias de artes. Está surgindo grandes pintores, bons artistas. Sorocaba mesmo tem uma feira que já tem um tempo já aí. Parece que não sei se o responsável é a prefeitura ou é o Luiz Molinari, né? Mas tem bons pintores ali também. Molinari, Molina. Tem o Elias, né? O mozarqueiro. Tem bastante pintores ali, né? Parece que eu vi, não sei se foi o Antonelli, sabe? Então essas pessoas aí são pessoas do bem. Pessoas que se esforçam para manter a arte. Não só em Sorocaba, como temos uma feira também em Ribeirão Preto, no Mato Grosso, Presidente Prudente. No Brasil inteiro está recomeçando. Isso é muito bom. Só que os dias voltam a ser uma potência à arte no país e todos vão se dar bem. É isso aí. É só a questão de a gente ter força, fé, né? Acreditar em Deus e não parar de pintar, tá? Pintar dia após dia. Está sempre pintando. Mas o conselho principal não é só pintar também não, tá, gente? Uma das coisas que eu vou falar para vocês também que é interessante é você ter cuidado com a quantidade de quadros que você produz e a qualidade deles, tá? É necessário você produzir poucas telas por mês com mais qualidade do que você fazer um monte de qualquer jeito, tá? Então tenta selecionar mais o tema. Pinta um pouco menos porque você vai fazer o quadro para você comercializar para um leilão, para um leiloeiro e não para você depois dar o quadro para uma pessoa porque você não gostou. Porque toda obra de arte que você está de presente, nem todas, mas a maioria, justamente a pessoa que ganha o quadro seu acaba acabando amizade com você e perde amizade. Eu não sei o que é isso, mas é uma coisa sinistra, tá? Faça o quadro bem feito para não ter que ficar dando para a pessoa que você não gosta. O quadro não é para dar de presente. O quadro é para estar no leilão, na galeria ou comercializando, porque você fica ali uma semana ali dedicando, pintando, cansa o braço, a tinta faz mal, cansa a mente. Dá muito trabalho. Daí você vai, pega aquele quadro lá e dá de presente para alguma pessoa. Daí você vai, depois de um tempo na casa da pessoa, o quadro está jogado lá no chão, ou está no corredor, ou no banheiro. Ou então está lá fora, no cantinho lá, não tem onde pôr, tá? Então não dê. Quanto menos tela as pessoas ganharem, mais eles vão ter que comprar, tá bem? E a pessoa compra. Ele não compra um carro porque é bom? Ele não compra uma casa e mora bem? Ele não compra os móveis do bom e do melhor? Por que o quadro tem que ganhar? E sempre o artista que tem que surpreender a sua necessidade. Isso está errado. Tem que mudar esse conceito aí, tá? Mas se você tiver alguma pessoa que você gosta, que é seu amigo, né? Amigo mesmo. Ele vai valorizar a sua tela, com certeza, tá bem? Se acha? Ele vai valorizar a sua tela. Ele vai dar valor. E um belo dia você vai lá, aquela tela vai estar lá exposta, bem bonitona. Tá? Então é isso aí. Um abraço para você. Deus te abençoe. Que dê saúde, paz, muita alegria para ti. Tá bem? E Deus é bom. E vamos que vamos. Um abraço para você aí. Ah, é. Um recado para você. Você acha que vira? Vira. Vira. Vamos ter fé que esse país ainda vai melhorar. Vai mudar. Já está melhorando, né? Só precisa só mudar em Brasília. Mas Deus está à frente de tudo. Todas as coisas acontecem no momento que Deus permitir. Tá bem? Um abraço e muita paz, muita alegria. E tem coisas boas indo por aí. Tá bom? Um abraço. Fiquem na paz. Se acha? Se acha? Se acha? Não. Não.